Coração boniteiro, o louvor nunca é mais de um lugar A 1% manda ela se apressar E você se consiga me dar Doutor, esse bicho é um paparazzo miserável Doutor, te agradeça o que eu só me lembro Me tocou o meu celular, eu só me lembro Ela disse chorar, o amor é melhor acabar Doutor, te agradeça o que eu só me lembro Doutor, te agradeça o que eu só me lembro Aqui só pra cuidar Não adianta O Senhor tem que me enganar Não adianta O homem te cura, ele só me não pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que remédio é minha alma Não adianta o coração por inteiro Eu não vou nunca me curar Se quer me curar A 1% manda ela se apressar Não adianta o coração por inteiro Eu não vou nunca me curar A 1% manda ela se apressar 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 Obrigado.